E eu já começo o tratamento de hoje com aproximadamente 4 colheres de óleo de coco. Lembrando que vocês podem dobrar a quantidade da receita e também pode substituir o óleo de coco pelo azeite extra virgem de oliva, tá gente? Eu agora vou acrescentar uma colherinha de chá do ginseng em pó, que custa super baratinho nas lojas de produtos naturais. E esse pózinho, gente, ajuda tanto no crescimento e no combate à queda que vocês nem imaginam. O ginseng também auxilia demais na prevenção dos cabelos brancos. Ele é muito potente mesmo. E por último, eu vou acrescentar uma colherinha de café da vitamina E. Se vocês usarem as ampolinhas que vendem em lojas de cosméticos, vocês usam somente meia ampola, tá bem? E agora eu vou dar uma misturada e vou levar ao micro-ondas para aquecer esse óleo com ginseng. Pois nós iremos aplicar ele ainda morninho nos cabelos. E não tem segredo, gente. Essa misturinha deve ser aplicada na raiz capilar ainda morninha. Depois de aplicar em todo o couro cabeludo, é importante fazer as massagens circulares por pelo menos 5 minutinhos. E vocês vão ter que deixar agir por pelo menos 2 horinhas. Em seguida, vocês vão lavar os cabelos normalmente com shampoo e condicionador. E para melhores resultados, vocês devem fazer esse tratamento pelo menos 2 vezes na semana durante 3 meses. Ok, meninas? Para a primeira parte da receita, nós iremos precisar da linhaça dourada e também das sementes de chia. Vocês irão pegar 4 colheres de sopa de linhaça dourada e 1 colher de sopa das sementes de chia. E vão deixar hidratando por mais ou menos 12 horas em 250 ml de água. Após as 12 horas, vocês irão obter o gel da linhaça com chia, como vocês podem ver aqui. Agora é só passar na peneira para extrair o gel. E depois de retirar todo o gel, eu vou pegar a linhaça e a chia e reutilizar outra vez. Ou seja, eu vou colocar mais 250 ml de água e refazer todo o processo. Deixando umas 12 horas para extrair outro pouco de gel. Que eu irei conservar na geladeira por até 15 dias para ir utilizando nas receitinhas caseiras, tá bem? Voltando para a preparação do nosso tratamento. Eu irei pegar aproximadamente 5 colheres de sopa do gel que fizemos. E ele é muito bom, gente. Principalmente para engrossar os fios do cabelo. Quem está com o cabelo quebrando também, se joga nesse gel que vai valer a pena. Vou colocar também 2 colheres de sopa de máscara capilar. Eu estou usando uma das minhas queridinhas da Scala, que é a maionese vegana. Vou acrescentar no olhômetro mesmo, 1 colher de chá do óleo vegetal. Esse aqui é o óleo de coco com semente de gergelim preto, que acelera demais o crescimento. Vou deixar o link aqui na descrição, ensinando passo a passo para você também fazer esse óleo. E por último, eu vou colocar no olhômetro mesmo, 1 colher de café de ceramidas. Que vocês também encontram em ampolinhas nas lojas de cosméticos. Agora é só misturar bem até ficar homogêneo. E aplicar nos cabelos já lavados com shampoo. Lembrando que é sempre bom retirar o excesso de água como uma toalha, ok? Aí sim, você vai enluvar delicadamente todas as mechas e deixar agir por aproximadamente 40 minutos. Inicialmente, nós iremos precisar de um sachê de chá verde. Para fazer esse chá, eu irei levar para ferver 200 ml de água. E irei colocar o meu sachêzinho dentro. Que eu já tenho aqui pronto, olha. Coloquei um sachê em 200 ml de água. E irei colocar aqui na minha vasilhinha. Próximo ingrediente que eu irei utilizar é o óleo de amêndoas doces. Um dos meus favoritos. Porque ele é um hidratante natural. Recupera os fios ressecados. Ajuda na redução do frizz. Além do mais, é rico em vitamina A. Que também é ótimo para o crescimento dos nossos cabelos. E também contém a vitamina E. Eu irei acrescentar também uma colher do gel da babosa. Que eu coloquei nessa vasilhinha para facilitar. Então a colher é certinha. Vou jogar de vez aqui. E agora que eu coloquei todos os meus ingredientes aqui. Eu irei passar no liquidificador rapidinho. Só mesmo enquanto ajuda a misturar o gel da babosa. Que se vocês perceberem, está em pedacinhos. Ao restante dos ingredientes. Terminei de passar no liquidificador. E agora eu irei colocar no borrifador para facilitar. E está prontinho o nosso cero. Agora, como é que eu aplico ele? Tem vezes que eu gosto, assim que eu termino de lavar os cabelos que eu condicionei. Dou uma borrifada nele todinho como um finalizador. E está pronto. Também gosto de usar diariamente quando eu vou ajeitar o cabelo pela manhã. Ou então quando eu tenho que sair e está com um pouco de frizz. Basta dar algumas borrifadas. E vocês já vão perceber a diferença. E o bom é que vocês também podem aplicar na raiz. Podem deixar encostar na raiz. Que vai favorecer muito o crescimento. Olha que maravilha! E esse... E esse... E esse... E esse... Obrigado.